Achou que o guarda municipal tem que andar armado? Achou errado, otário? Seguinte, estava procurando o canal esquerdista que explica um pouco do contrato social pra vocês Encontrou o canal Sena Neurose comentando as maiores idiotices da internet, beleza? Assunto de hoje, o armamento da guarda municipal Seguinte, então estava eu debatendo a situação da guarda municipal se eles são polícia ou não Eu fiz um vídeo explicando porque guarda municipal não é polícia Beleza? E suscitou um debate Na verdade eu já estava debatendo isso antes mas eu esqueci de falar no meu vídeo e um dos inscritos perguntou pra mim a respeito da arma de fogo mais específico, da arma de fogo E aí eu falei que a polícia guarda, desculpa guarda municipal não deveria andar armada por causa que ela protege coisas e não pessoas Então eu estou aqui pra explicar o porquê isso porque a minha opinião é essa e não é só a opinião, tá? Eu vou explicar o porquê Lembrando que a minha opinião sempre é embasada em fatos E pra explicar isso eu vou ter que voltar no tempo Beleza? Pra explicar um pouco do contrato social pra vocês Então nós temos os contratualistas que é o Hobbes o Locke e o Rousseau Esses três são os pilares da nossa sociedade como são os fundadores do pacto social, tá? Ou do contrato social do jeito que você quiser falar aí Eu não vou lembrar qual deles agora se é o Hobbes ou se é o Locke Um deles falou o seguinte que quando você está no estado de natureza você é um cara bom, tá? Beleza? Só que algumas pessoas se desviam do caminho e cometem crimes E é direito da pessoa buscar justiça Ela pode buscar justiça Porém quando essa pessoa ia buscar essa justiça sempre existia uma desproporcionalidade Por exemplo o cara roubava vou dar um exemplo de roubo, tá? O cara roubava X e o ofendido queria na hora de buscar a justiça com as próprias mãos ele queria X mais 1 e isso sempre dava problema é óbvio você que vai ser julgado você não vai querer pagar X mais 1 se você roubou X Beleza? Estamos indo bem até agora, né? Espero não estar indo muito rápido Então para um desses dois que eu não vou lembrar qual deles que defende isso agora foi instituído o quê? Que o Estado tem o dever de prover a justiça e vai ser sempre assim, tá? Você vai ter um contratualista defende que o Estado tem o dever de prover a propriedade privada de garantir a propriedade privada o outro vai dizer que vai o Estado tem que prover a justiça e o outro vai dizer que o Estado tem que prover como é que é? Bem-estar social o último é o Rousseau o Rousseau eu lembro, tá? o Rousseau, óbvio que é o meu favorito mas beleza vamos lá vamos continuar então o Estado tem o dever de prover justiça por quê? porque ele vai equilibrar a balança porque quando você vai buscar justiça com as próprias mãos como diz o autor você sempre vai buscar x mais um então quando você por exemplo alguém rouba seu celular e você dá um tiro na cabeça do cara isso é x mais um tá? o cara te roubou um objeto e você matou o cara o seu objeto vale a vida? você tipo morreria daria sua vida por causa de um celular? você daria sua vida por causa de um carro? tipo assim chega um cara e fala assim ó eu vou dar um tiro na tua cabeça se você me dar seu carro você faria essa troca? não, você não faz é por isso que você entrega a chave do teu carro porque coisas não valem mais que vidas isso é óbvio então o estado ele tem o dever de garantir essa equivalência na troca de na punição então se você faz x você vai ser punido por x e aí nós voltamos ao nosso amigo não tô amigos assim guardas municipais é zoeira tá? tem uma galera que eu zoa nos meus vídeos e a galera fica ai você falou de burguês ai você falou amigo não tô amigo assim tá ligado mano? para de mimimi é zoeira tá? vamos voltar aqui então nossos amigos não tão amigos assim guardas municipais como eles protegem coisas e coisas não valem mais do que vidas é por isso que eles não devem andar armado ah então deve deixar roubar? sim deve deixar roubar tá ligado? deixa roubar o bagulho se os caras estiverem bem armados se o guarda municipal não dá conta o que ele deve fazer? chama a polícia ai a polícia através de métodos de investigação eu sei que no Brasil essa palavra é meio estranha né? investigação mas no resto do mundo não é beleza? então chama a polícia a polícia faz uma investigação e corre atrás dos criminosos é assim que deveria ser tá? não você matar uma pessoa por causa de celulares ou por causa de carro ou por causa de moto tá? e muitas dessas vezes quando a polícia mata esses caras o carro dá perda total também então o cara morreu e o maluco teve o carro roubado também ficou sem carro nossa, mas essa lógica é muito bizarra tá ligado? e é isso aí galera espero ter explicado o porquê guarda municipal não deve andar armado apesar de algumas cidades eles andarem armados mas aí é uma lógica que eu expliquei no outro no outro vídeo tá? que é do barateamento da nossa máquina de moer carne que é o estado e é isso aí galera beleza? valeu mostrar aqui de novo a cidade tô chegando no trampo já da praia hashtag peidei e saí falou